Olá, alunos! Estamos de volta aqui para mais uma aula para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, concurso 2018. E, como sempre, vamos resolvendo mais questões aqui no canal, então acompanha comigo a leitura dessa questão. Quanto ao conceito de internet, intranet e principais navegadores, analise as afirmativas abaixo. Dê valores verdadeiro V ou falso F e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Ele começa dizendo assim, em uma intranet não existe a necessidade da utilização de nenhum browser. Pessoal, quando a gente pensa em intranet, intranet é uma rede de acesso restrito de uma determinada organização, portanto é uma rede privada, diferente da internet, que é uma rede pública, a intranet tem acesso restrito daquela organização, mas se utiliza da mesma tecnologia, dos mesmos protocolos usados na internet. Então, se na internet nós utilizamos browsers, que são os navegadores, na intranet nós também vamos utilizar browsers ou navegadores, portanto essa aqui vamos marcar como falsa, porque ele disse, em uma intranet não existe a necessidade de utilização de nenhum browser? Claro que existe, porque tanto na internet nós usamos os browsers ou navegadores para acessar as páginas da web, como na intranet nós usamos os browsers, os navegadores para acessar as páginas da intranet, porque para acessar as páginas da intranet nós vamos precisar de navegadores, a única diferença é que a intranet tem acesso restrito a quem pertence àquela organização, é uma rede privada daquela organização, e a internet é uma rede pública, mas tanto a internet quanto a intranet se utilizam dos mesmos protocolos, e inclusive dos mesmos recursos, como por exemplo, navegadores, então a gente usa navegadores sim na intranet também. Depois, tanto a internet como a intranet utilizam o protocolo TCPIP, perfeito, porque eu disse que a intranet tem acesso restrito da organização, mas usa os mesmos protocolos da internet, e o conjunto base de comunicação de dados na internet é o TCPIP, então o conjunto base de comunicação de dados na intranet também é o TCPIP, porque internet e intranet se utilizam dos mesmos protocolos. Lembrando que o conceito de internet é rede pública, que usa o conjunto de protocolos TCPIP como base para comunicação de dados. Intranet, agora o conceito de intranet, rede privada, acesso restrito da organização, mas que usa os mesmos protocolos da internet, inclusive a base TCPIP, ok? Lembrando que TCPIP significa protocolo de controle de transmissão, que é a sigla TCP, e protocolo da internet, que é a parte IP. A parte TCP é a responsável pelo controle da transmissão dos dados na internet e na intranet da origem ao destino, e a parte IP é a responsável pelo sistema de endereçamento, aliás, o IP, que tem tanto o IPv4, IPv4, IPv6, 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 a parte IP é a responsável pelo sistema de endereçamento, é o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet. Então, verdadeiro aqui a outra afirmativa. Ficou falso, verdadeiro? Letra C de Canadá, a resposta adequada para essa questão. Ok, pessoal? Era isso. C de Canadá, e se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço, não esquece, deixa um gostei, bem importante, para a gente continuar publicando cada vez mais aulas aqui, certo? Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!